Música 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 Que passa então? Música 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 E onde? Muito confortável Ele não deveria fazer isso Mas ele parece tão bom Que eu vou deixar ele lá Muito bom E agora para a estrela mundial de Thor Thor The Chocolate Lab em Espanhol Thor Thor É um laborador E chocolate de sua cor alegre e noble seguidor Thor Thor é um laborador He's so sick of his theme song